Tem vinheta ou não tem vinheta? Hã? Não tem? Então vamos lá, ele já tá me esperando aqui. William! Fábio, tudo bem ou não? Tudo bem? Tudo bem? Olha... Boa noite, pessoal, boa noite. Ó, eu quero começar esse nosso quadro aqui. Sim. Inclusive oferecendo, numa homenagem, né? Ah, sim. A esse grande ícone do jornalismo esportivo brasileiro que nos deixou hoje o jornalista Roberto Avalone, 72 anos. Ele faleceu na manhã desta segunda-feira aqui em São Paulo e após uma carreira de mais de 50 anos na imprensa esportiva, gente, Avalone morreu por volta das 9 horas, vítima de uma parada cardíaca. Ele é torcedor do Palmeiras, aliás, torcedor ferrenho do Polestra, como ele falava sempre, né? O jornalista ficou marcado pelo bordão que costumava pronunciar a pontuação contida na frase. Ao elogiar um belo gol, por exemplo, ele dizia Que lance bonito! Exclamação. E já, para questionar sobre um determinado tema, comentava O que será agora da seleção brasileira? Interrogação. Todo mundo até brincava com isso. No jornalismo, ele tem dois prêmios. O prêmio ESO, que é o Oscar, né? Da categoria, por organizar a cobertura da Copa do Mundo de 1978. Tinha cinco anos de idade quando ele já estava lá na Copa, lá na Argentina. E em 86, no México, onde Avalone sempre primou por histórias sensíveis e furos de futebol. Uma perda irreparável. Está aqui a imagem dele. Nosso grande Avalone, que já virou estrela lá no céu. Trabalhei com ele também. Que coisa, né, William? Por muitos anos. Muitas perdas no começo desse ano. Pois é. Essa daqui é mais uma irreparável, né? É. Entre os jornalistas, nós tivemos agora o Boechat, que foi uma fatalidade, uma tragédia. Pois é, anunciamos aqui também. E agora o Avalone, que passou mal. Foi numa segunda também, né? Foi numa segunda também. Que coisa. Muito triste, lamentamos muito. Passamos aqui uma mensagem para as pessoas da família, nesse momento de dor, momento de comoção, momento difícil. Conheço parte da família. Deixo aqui um abraço até para o Genro, o Jair, que é meu amigo, nesse momento de muita tristeza. Avalone é uma pessoa do bem também. Uma pessoa que tinha esse estilo de trabalho, como você falou, e era até interessante porque ele conversava com você naturalmente fora do ar ou fazia uma reunião e ele estava tão acostumado com essa história, dos pontos que ele falava conversando com você fora do ar, né? Então, interrogação, exclamação, então era bem dele, da característica dele. Mas vale aqui mostrar e vale a gente falar aqui da pessoa que foi, do cara, fora o profissional. O profissional, ele conquistou tudo o que ele queria. Mas eu também falo do ser humano, do caráter, da pessoa, né? Claro, todos nós temos nossos defeitos, né? Mas era uma pessoa do bem. Do bem. Eu tive a oportunidade de estar com ele lá na TV Gazeta, né? No curto espaço de tempo que eu passei por lá pela TV Gazeta. Fora do ar, ele era muito divertido. Sim. Uma pessoa muito bacana de se conversar. E apesar dele ser palmeirense, ele aceitava as brincadeiras. Eu achava isso muito divertido, né? Claro, e tem que ser assim, né? Como todos nós temos que ser na vida. É um exemplo para todos nós que lidamos com o esporte de determinada forma, né, William? Claro, isso é o legal do futebol. Você poder brincar, né? E não passar isso para a ignorância que existe aí fora, né? Então, fica aqui o exemplo para todos. Mais uma vez, deixo aqui um abraço para toda a família. E que perdemos um grande companheiro, uma grande pessoa, sem dúvida nenhuma. Os nossos aplausos eternos aqui para o grande Avalone. Obrigado, Avalone, por emprestar o seu talento para o esporte, para o jornalismo esportivo. É, vai fazer falta. Vai fazer falta. Com certeza. Vamos mudar de assunto? Vamos falar do futebol? Vamos começar com qual? Vamos ver. Rápido. Claro que é com o Corinthians. É. Ele não responde. É claro que é com o Corinthians. Bota Fogo e Corinthians 1x0. Lá em Ribeirão. Bem apertadinho, né? Lá em Ribeirão Preto, onde trabalhei muito tempo nesse estádio aqui, viu, Fábio? No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no começo da minha carreira, quando eu estava trabalhando em Ribeirão, acompanhando o Botafogo e o comercial, né? Aí, jogando contra o Corinthians, o Botafogo que está correndo risco de rebaixamento, precisava do resultado. Foi um jogo brigado, um jogo muito movimentado, porém, poucos momentos emocionantes, né? Pois é. Mas foi muito brigado mesmo o jogo, muito corrido. E o Corinthians fez um golzinho, aí foi uma chance do Botafogo. A chance do Corinthians. Mas foi um joguinho também daqueles, né? Então, o que está fazendo... Esse é o gol do Bozzelli, primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, depois que ele foi contratado. E esse foi o único gol do jogo. O Corinthians é o primeiro do grupo, o Botafogo está correndo risco de rebaixamento e precisa conquistar esses pontos importantes nessa reta final de primeira fase do Campeonato Paulista, né? Mas o Botafogo tem que escapar. Agora, o que a gente está chamando muita atenção, Fábio, muitos jogos, muitos mesmo, estão sendo decididos na bola parada. Ou um escanteio, ou uma falta, bola na área para cabecear. Então, a gente vai ver esse roteiro. Você acha que o pessoal não treina muito isso? Não, treina muito, mas como o futebol está mudado nesse aspecto da marcação que está falando mais alta do que a técnica, né? Hoje a gente vê muito mais os jogos com marcação. Um jogo, como eu falei, brigado, corrido. A técnica, aquele futebol lindo que a gente via, do futebol brasileiro, né? Que era o futebol arte. Ah, isso tudo já deixou de lado há muito tempo para o futebol da marcação. É do Parreira para cá, né? E por isso que você vê que faz falta a época lá que traz ainda de Tele Santana, né? Ah, é? Você acha que é do Tele? Lá da época do futebol arte de Tele Santana. Ah, não. Futebol arte. Na época de 82. Mas do Parreira para cá é mais a questão da retranca, não é? A gente começou a jogar mais atrás, não foi? Sim, mas assim, não é só o Parreira, né? Não, digo, do Parreira para cá. Mas então, vou ser honesto com o Parreira agora, porque o Corinthians teve em 2002 a melhor ala esquerda do Brasil, que era Ricardinho, Gil e Kleber. Então era ofensivo também, né? Então, o futebol mudou muito. O futebol está diferente. Hoje, muito mais, a primeira preocupação é a marcação, para depois pensar num futebol bonito, num futebol de... no esquema ofensivo. Agora vamos falar de investimento, senhor. Investimento. Investimento pesado. Interrogação. Olha só, Palmeiras... É uma homenagem para eles, ó. É claro. Diga. Palmeiras... Palmeiras. Santos. Ah, investimento da patrocinadora, que investiu muito, claro, sem dúvida nenhuma. Óbvio, no Dream Team do Palmeiras. 0 a 0, William. Que coisa. 0 a 0, porque aquilo que a gente falou em outras situações, ainda é começo de temporada, isso pesa. De um lado, o Santos e de outro, o Palmeiras. Os dois melhores times do Campeonato Paulista. Um com a melhor defesa, o outro com o melhor ataque. Os dois times mais equilibrados desse Paulistão. E, claro que nós acompanhamos alguns lances dos dois times, poderia ter dado que fosse um empate, mas com gols, deixaria o jogo mais bonito, né? Ah, com certeza. Mas, 0 a 0, os jogadores não conseguiam traduzir em gol essas jogadas criadas. Veja você, estou há quase três anos aqui diante do Tribunal de Pente. Já há três anos? Olha aqui, quanto tempo. E veja você, como que é o Thiago. Quando não tem gol, ele não põe um lance aqui. Nem o 0 lance. Se fizer gol, ele põe lance. Se não tem gol, ele não faz nada. Está escrito aqui, ó. Sem VT, porque não teve gols. Mas como ele paga o jantar, ele está em crédito. Ele está com crédito. Vou falar isso com a Nayara, para ver se ele paga mesmo. São Paulo e Red Bull Brasil também, 0 a 0, também não tem VT. Quer VT em VT? Não tem VT. São Paulo e Red Bull, 0 a 0. Pois é, que situação do São Paulo, né? Impressionante esse começo de temporada. Como é que você está vendo isso, hein? Crise. Estou vendo crise. Já podemos falar que é uma crise, porque primeiro já houve um planejamento errado, no meu modo de ver. Se você aposta num técnico, você tem que deixar ele trabalhar. Só que no futebol não se deixa trabalhar com o tempo, porque a pressão existe. Resultado. É lógico. Então, se a diretoria apostou, e eu digo até do presidente Leco, digo até do Raí, que é o homem forte do futebol de São Paulo, se eles apostaram no Jardine, eles deveriam deixar o Jardine trabalhar. Só que a pressão é tão grande que agora a torcida está pedindo a saída deles, da diretoria. Então, eles têm que fazer alguma coisa. Mas é a torcida que é impaciente, não? Você acha que não? O futebol é... A cultura nossa do Brasil é resultado imediato. Na hora. Trocou o técnico até ganhar. Então, imagina o São Paulino hoje vendo o Palmeiras com esse time forte, vendo o Corinthians contratando. O Corinthians ainda, no meu modo de ver, o Corinthians é uma incógnita, né? Ele ganha de time grande, derrapa em time pequeno, né? E você nunca sabe como vai ser o Corinthians, né? Então, ainda não decolou. Pode ser que tenha uma bela temporada, mas não sabemos ainda. Verdade. Agora, o São Paulino vê tudo isso, vê o Santos se acertando, fazendo a melhor campanha e ele ficando. Então, aí, claro que ele vai pressionar. Ele vai entrar em ação. E o que é entrar em ação num momento ruim? Pressionar, né? Então, pegar no pé de alguém. Já pegou no pé de técnico, já mudou. Então, agora sobrou para quem? Diretoria. Pois é. Então, o São Paulo está vivendo uma fase muito ruim. E o Red Bull Brasil, hein? Fazendo uma boa campanha. Boa campanha. Do Antônio Carlos, fazendo uma boa campanha e surpreendendo. Vai pegar uma vaga para se classificar entre os oito. São quatro grupos, dois de cada vão se classificar. E, ao que tudo indica, o time vai se classificar, sim. Pode tomar Red Bull? Não pode, né? Não pode, né? Não pode. Mas eles estão correndo bastante. É, estão correndo bastante. É o nome, é o nome só. Campeonato Carioca, vamos lá? Vamos. Também foi bacana, foi bem concorrido. Botafogo e Vasco, um a um. Empatado, hein? É o começo da Taça Rio. Tem imagens, põe para a gente aí, vamos lá. Taça Rio. Porque nós falamos a Guanabara, que é o primeiro turno. Agora tem a Taça Rio, que é o segundo turno do futebol do Rio de Janeiro. Eu que o Théo capricha, hein? Um abraço para o Théo aí, fazendo a nossa parte gráfica. Que coisa linda, hein, Théo? Um abraço para você. Que beleza. É o Max? Ah, então um abraço para o Max. Grande Max. Parabéns para a equipe. Plê do Max. Parabéns para a equipe, então. Um a um esse jogo, foi lá no Engenhão, no Newton Santos, né? E o time do Botafogo, que não se classificou entre os quatro no primeiro turno, tentando fazer a diferença nesse segundo. O Vasco ganhou o turno, algumas boas chances, olha só. Boa defesa também, né? Bonito. Então, assim, um jogo equilibrado. Algumas oportunidades dos dois lados, mas um jogo que acabou empatado e, pelo que a gente viu das duas equipes, até que foi justo pelo que eles apresentaram dentro de campo. Um a um para cá, afinal, é um campeonato curto de novo, esse torneio do segundo turno. Tiro curto, tem que saber também. Então, tem que somar pontos para conseguir se classificar. A situação mais... Não pode deixar para frente, né? Sim, e a situação mais cômoda é do Vasco, que ganhou o primeiro turno, já está na semifinal para decidir o futebol carioca. Meu Deus do céu, viu? Eu não sei, é o goleiro, é o árbitro... As roupas, você... Não dá, eu não sei, eu não sou nenhum especialista em roupas esportivas, mas... Fala o uniforme do árbitro ali. Não, não é esquisito o negócio desse. Mas, na verdade, aí ele tem que colocar uma cor diferente, porque os dois são preto e branco, né? Tá, mas... O Vasco e o Botafogo. Antigamente se usava ou preto ou amarelo, não era? Aquele amarelo ou... Poderia usar o amarelo ali. Usar laranja esquisito desse aí. Você não gostou? Não, não. Não. Bangu e Fluminense. Ele não gosta do uniforme do Cássio. 2x0 para o Fluminense em cima do Bangu, hein? Foi a estreia do Paulo Henrique Ganso nesse jogo, né? Pois é, Paulo Henrique Ganso. Fala lá, tivemos aí 20 mil pessoas no estádio. Foi ele que gerou a vitória do Fluminense? Foi uma atuação discreta. Mas, assim, foi. Ele com a bola no pé, ele é craque. Não tem efeito do Ganso aí, ô Wagner? Foi efeito do Ganso aí, caramba. Não tem, né? O Ganso tá assistindo o programa? Não, abraço o Ganso, abraço o Ganso. Pior é que o pessoal assiste, viu? Eles querem saber o seu comentário, né? Bola no pé do Ganso, ó. Ele coloca o jogador na frente, com condição de marcar. Ele é muito inteligente. Ele é craque com a bola no pé. Ele é só, hoje, ele está limitado com o problema que ele teve no joelho. Isso não sou eu que tô falando, não. E conversando com médicos que falam do problema dele. Então, ele, hoje, é mais limitado ao participar de um jogo. Não que ele não esteja em condições de jogar. Mas ele tá mais limitado e mais preso. Porque, às vezes, acontece isso. Você acha que com o Neymar vai acontecer mais ou menos a mesma coisa? Tomara que não, né? Tomara que não. Mas não dá impressão, porque você viu que ele tá com uma dificuldade ali, né? É, o problema foi no pé dele, de novo, né? Pois é. Mas o joelho, tudo gina em torno ali do joelho, né? Então, a contusão é diferente do Neymar. E a gente torce para que o Neymar continue se destacando na seleção brasileira, sendo um homem muito importante. Não só ele, mas todo o time. Nós não podemos ter a dependência Neymar, né? Verdade. O Ganso, então, respondendo a tua pergunta, foi uma atuação discreta. O time foi bem, conseguiu construir esse resultado de 2x0. Foi um bom começo. Foi um bom começo. Ó, agora nós vamos falar do Flamengo, gente. Apesar de toda a situação que o Flamengo tá vivendo aí, depois, infelizmente, do acidente que acometeu lá o centro de treinamento do Flamengo, com a perda daquelas 10 vidas, é o Flamengo em campo, impressionando, né? 4x1 em cima do americano. Tem time, né, Fábio? Com todo respeito ao americano, mas o Flamengo tem muito mais time. Viveu esse momento terrível aí da tragédia no Ninho do Urubu. Foi a primeira vitória do time do Flamengo depois daquela tragédia. E claro que todo mundo se abalou. É o alojamento, né? Por mais que você não fique naquele alojamento dos meninos, mas você tá no centro de treinamento. Você também fica ali, mas em outro lugar, né? E outra, você acaba conhecendo aqueles jovens, né? Porque você tá vendo ali no dia a dia. Claro que isso abala, evidentemente. Claro. E coincidiu com o primeiro turno que não deu certo pro Flamengo. Começou muito bem o Renato. Vamos ver as imagens? 4x1. Põe pra gente aqui, vamos lá. Vamos ver. Olha lá. 4x1, uma vitória tranquila. Poderia até ter sido mais. Se bem que no final, o americano criou algumas oportunidades pra marcar também. Diminuir essa diferença aí do Flamengo, que tirou o pé um pouco. Tava ganhando com tranquilidade. E aí, depois desses quatro, é claro, tirou o pé. Outra coisa, esses cortes de cabelo dos jogadores também, misericórdia, gente. Isso tem de monte. Cada um inventando a sua, mas não é de hoje, né? Vamos lembrar naquela Copa que o Ronaldo fez aquela... Não, o Ronaldo, pois é. Mas o Ronaldo pode. Não, não. O Ronaldo pode. Não é que pode. É que fica esquisito o negócio, né? Mas eles lançam moda, né? É moda. Lançam moda. E depois a molecada vai tudo querer fazer igual. É verdade. Não é verdade? Olha esse daí, um gol de rebate. 4x1. Olha, o nome desse jogo foi Vitinho. E esse que fez o gol agora foi o Gabigol. Lembra do Gabigol? Gabigol. Que é o Gabriel do Santos, né? Sim. O Gabriel do time do Santos. Mas o apelido dele é Gabigol, porque ele andou fazendo muito gol, só que ultimamente não, né? Gabigol quase gol agora. É, Gabigol quase gol. Teve até um desvio ali, vocês perceberam, né? Onde é esse? O único gol do americano. Só que aquele gol foi o primeiro do Gabriel, do Gabigol, na equipe do Flamengo. Quem sabe o primeiro de muitos aí pela futebol. E jogar no Maracanã. Essa expectativa do torcedor, né? Que é aquela maravilha, né? Maracanã. Ah, todo mundo tem esse desejo de jogar nessa casa maravilhosa do futebol. O templo do futebol, né? Diego, que foi bem também. Deu um passe de letra maravilhoso também durante o jogo. Num lançamento de letra. Foi sensacional. E o Diego participou bem também do jogo aí. Fazendo gol, capitão do time. E quase ele foi negociado antes dessa temporada. O pessoal estava meio cansado dele. Mas ele está mostrando um bom futebol sim, sem dúvida nenhuma. Está fazendo uma boa temporada. Vamos no bate-bola? Diga lá. Jogo rápido. Sem bola ou com bola? Vamos lá. Com bola. Olha lá. Começando no Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Vila Nova. 3 a 1 para o Atlético Mineiro. Time em reserva do Atlético. Jogou tranquilo. Conseguiu vencer. Segue líder do Campeonato Mineiro com tranquilidade. Abrindo três pontos aí do time do Cruzeiro. O principal rival. Se bem que o América está chegando. O RT e Cruzeiro foi 1 a 1 também empatado. É. Foi um tropecinho aí do Cruzeiro. Mas nessa fase do Campeonato são oito que classificam. Então não muda nada. É uma fase com todo respeito aos regulamentos aí do Gaúcho, do Mineiro. É para treinar, Fábio. Porque imagina, você tem 12 times, oito se classificam. Pois é. É para treinar. Porque aí vai valer o quê? A fase decisiva. Aí é outro campeonato. Nessa fase, com todo respeito, não pode perder a vontade. Pode perder a vontade. Que vai classificar entre os oito. E no Campeonato Gaúcho está acontecendo agora o jogo do Grêmio com Veranópolis. 2 a 0 para o Grêmio. Que faz uma campanha maravilhosa nesse começo de temporada. Não perdeu nenhum jogo ainda. E líder absoluto do Campeonato Gaúcho. O Inter é o segundo. Pois é. Você acha que vai fechar esse placar aqui? 2 a 0? Ou mais, né? Ou mais? É, porque olha, o jogo vai até quase 10 horas. Ah, tem chance de fazer mais. Porque o time do Grêmio tem um belo time, sem dúvida. Se fizer mais gol, pode ficar aqui com a gente que a gente avisa. Não precisa ir embora para lugar nenhum. Nem sei se está transmitindo o jogo também. Aqui não, né? No canal fechado está. Não, não está transmitindo, gente. Não está. Fica aqui no tubo. Você me perguntou. William, meu irmão, obrigado. Obrigado a você. Olha, tomara que a gente tenha aí bons resultados, porque a gente tem que começar a pensar já no Brasileirão, é não? Brasileirão. Essa semana tem Libertadores e Copa Sul-Americana. A gente lembra também que esse ano é muito importante para nós, brasileiros, com uma Copa América dentro do Brasil. Dentro do Brasil. Então, imagina de novo uma Copa aqui. Vamos usar os estádios que estão reformados? Vamos, vamos. Vamos ter os estádios como vamos ter outros também chegando aí. Como, por exemplo, o Morumbi. Aí, com todo respeito, sabe aquele, digamos, aquele acordo político, né? O Morumbi não serviu para a Copa, mas agora serve para a Copa América. Pois é, que coisa, né? Deixar esse assunto para a semana que vem. Deixar esse assunto para o Brasil.